Olá, pessoal! Boa tarde! O nosso vídeo de hoje é para dar continuidade à nossa almofada. Vamos dar início aqui aonde paramos. Nós estávamos fazendo esta carreira aqui, essa carreira de sete pontos, sete pontos altos, seguido das pipoquinhas. Então, aqui, eu terminei essa carreira de sete pontos altos e dei início à próxima carreira, que será de três pontos altos, deixando de fazer os dois primeiros, fazendo os três pontos altos e deixando os dois últimos sem fazer. Então, ficou três pontos altos separado por três correntinhas, uma, duas, três pipoquinhas nos espaços separado por três correntinhas e duas pipoquinhas centrais no mesmo espaço separado por três correntinhas e mais quatro pipoquinhas nos espaços separado por correntinhas, seguido de três pontos altos. Então, aqui na minha carreira... Só deixa eu explicar aqui. Vocês percebam que a partir dos pontos centrais, nós começamos a diminuir os pontos altos e aumentar as pipoquinhas. Nós demos início aqui com uma pipoquinha, depois passou a ser duas pipoquinhas, aqui passou a ser três pipoquinhas e aqui nessa carreira nós estamos fazendo com quatro pipoquinhas. três correntinhas, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, já tô quase no finalzinho dessa carreira. Então, aqui são três correntinhas. Um, dois, no terceiro ponto alto, eu vou confeccionar aqui... Um, dois, no terceiro ponto alto, eu faço três correntinhas, pulo os últimos dois pontos altos, no primeiro intervalo de correntinha, eu vou fazer uma pipoquinha. Puxo um pouquinho, volto lá no primeiro ponto alto, introduzo a minha agulha, laço a minha argolinha e puxo. Tá feita a minha pipoquinha. Três correntinhas, no próximo intervalo... Mais uma pipoquinha. Puxo, introduzo a minha agulha no primeiro ponto alto, laço e puxo. Uma, duas, três correntinhas. Vou lá no meu próximo espacinho e faço mais uma pipoquinha. Um, dois, três correntinhas. Deixa eu arrumar aqui que... Um, dois, três correntinhas. Puxo, puxo, volto lá, introduzo a minha agulha e puxo. Um, dois, três. No outro intervalinho, mais uma pipoquinha. Mais três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Agora, eu cheguei aqui... Um, dois, três correntinhas. Já fiz a primeira. Faço três correntinhas normalmente. E no mesmo intervalinho, faço mais uma pipoquinha. Um, dois, três correntinhas. Quatro. Puxo, volto lá no primeiro ponto alto, laço e puxo. Mais três correntinhas. Ó, vocês viram que ficou duas pipoquinhas no mesmo intervalinho. A gente tem feito isso desde o início. Já fiz as três correntinhas e vou fazer uma pipoquinha... Para cada espaço que eu tenho aqui, eu faço uma pipoquinha. Tem que ser o mesmo... Mesmo tanto de pipoquinha que eu fiz daquele antes... Antes do intervalo aqui, ó. Eu fiz uma, duas, três, quatro. Aqui tem que ser quatro também. Eu já fiz uma... Já vou para a terceira pipoquinha. O interim do corpo continua, assim. Um. Minha terceira... ara. Portada. M Court. Desculpa o barulho aí, viu, pessoal? É que, pessoal, sei tanto que eles batem a porta desse elevador. Cheguei aqui no último espacinho. Puxo, volto lá no primeiro ponto alto, introduzo a minha agulha e puxo. Então, olha, depois desse cantinho aqui, eu fiz um, dois, três, quatro. Exatamente igual como eu fiz do outro lado. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas e vou fechar aqui na última correntinha com um ponto baixíssimo.